OUÇA E DANCE SEM PARAR AMIGOS DE GEL VOLUME 3 OUÇA E DANCE SEM PARAR AMIGOS DE GEL VOLUME 3 OUÇA E DANCE SEM PARAR AMIGOS DE GEL VOLUME 3 OUÇA E DANCE SEM PARAR AMIGOS DE GEL VOLUME 3 OUÇA E DANCE SEM PARAR AMIGOS DE GEL VOLUME 3 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 AMIGOS DE GEL. AMIGOS DE GEL VOLUME 3 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 DO ARTE AMIGOS DE GEL VOLUME 3 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 Amigos de Gale Vol. 3 O CD mais aguardado do ano está de volta Amigos de Gale Vol. 3 O CD mais aguardado do ano está de volta O música é forte, o beat é forte É meu favorito, então pegue a minha mão Não se preocupe e a chance Você pode dançar Você pode dançar Eu preciso de alguém A música é forte, o beat é forte Tem DJ por aí que até arrepia quando escuta meu nome Arrepia DJ Pode arrepiar E se conseguir Pode até tentar copiar E se conseguir Ouça e dance sem parar Amigos de Gale Vol. 3 Amigos de Gale Vol. 3 Forte abraço ao nosso amigo Fernando Cel Peças e serviços de qualidade Amigos de Gale Vol. 3 Amigos de Gale Vol. 3 DJ Duarte DJ Duarte Tocamos o que você gosta de ouvir Amigos de Gale Vol. 3 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 Amigos de Gale Vol. 4 Grame vo. 3 Amigos de Gale Vol. 4 Amigos de Gale Vol. 4 Aproveitando aqui e mandando um forte abraço ao nosso amigo JM Automotivo. Trabalhamos com películas residencial e automotivas. A organização do nosso amigo Jair Bisson Matheus. A organização do nosso amigo Jair Bisson Matheus. A organização do nosso amigo Jair Bisson Matheus. Toca DJ Duarte. A organização do nosso amigo Jair Bisson Matheus. A organização do nosso amigo Jair Bisson Matheus. A organização do nosso amigo Jair Bisson Matheus. Jair Bisson Matheus. Jair Bisson Matheus. Não vou me without you I know I hurt you enough I don't deserve you But don't leave me Don't leave me now Don't leave me now Forte abraço, empregalão da Gráfica Impacto Organização do nosso amigo Jefferson e esposa Ingrid Grande abraço, que Deus abençoe sempre Leave me, leave me Took you for granted But don't, don't leave me stranded here I need you, need you It's a long way down If I fall without you I know I hurt you enough I don't deserve you But don't leave me Don't leave me now I don't deserve you I don't deserve you Thought I found a way up But you never go away Thought I found a way up But you never go away Oh, I hope someday I'll make it Oh, I don't deserve you I don't deserve you Even if it takes long Oh, I don't deserve you I don't deserve you E out of the way up And I'll be there I don't deserve you No bairro Malvinas Grande inauguração Aguardem a moçada Vem qualidade Vem qualidade Vem qualidade por aí Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha DJ Duarte Inigualável O DJ número 1 do som automotivo Who the other do so No bairro malunque I don't deserve this Yeah, that's it Who the Moon What you believe Is the same That's it A Play Ouça e dance sem parar Amigos de Guel, volume 3 Oh na na na, oh na na na, oh na 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 Hopping on to the next, on to the next one Yeah 3 a.m. when you call me, telling me that you know me I don't know how many times I, got to tell you it's over I can't believe, you're so hung up on me Why can't you see, it wasn't meant to be If you call it quits, I'll be on to the next, on to the next one When you talk that shit, I'll be on to the next, on to the next one Vamos nessa gal, vamos nessa gal Um forte abraço ao nosso amigo mecânico autorizado Honda Branco Bala, o inigualável de Urusui Always vote for it, I can't believe, you gotta hold on me again Why can't you see, it don't worth just being friends If you call it quits, I'll be on to the next, on to the next one Next one Got that shit, I'll be on to the next, on to the next one You're gonna dream me right, keep me running through the night If you haven't got the dial I'll be on to the next, on to the next one Oh na na na, oh na 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 Oh na na na, I'll be on to the next, on to the next one Oh na na na, oh na 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 Oh na na na, I'll be on to the next, on to the next one O melhor, você ouve aqui Amigos de Gale Vol. 3 DJ do arte, inigualável! O melhor, você ouve aqui Amigos de Gale Vol. 3 DJ do arte, inigualável! O melhor, você ouve aqui Amigos de Gale Vol. 3 DJ do arte, inigualável! No meu som, só toca! DJ do arte! Música Você está ouvindo Amigos de Gale Vol. 3 Música 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 Amigos de Gale Vol. 3 Música 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 DJ do arte, inigualável! Música 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 Música